E aí, olha quem entrou. Você é Vicente, Vitor e Vitor e Vitor. É nóis galera, bora que bora, bora que bora com essa partida. A equipe tomou, ah tá, foi bom. Vicente, o cara mais rico que tem nesse momento. Não, 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 não. Cara, você é muito rico, você pagou de só de Vitor, velho? Não, eu ganhei. Ah, ganhou, eu ganhei um. Ah, ganhei um novo ontem. Mãe, você assina a membro, você tem um PC brabo? Você tem um VIP na rede Sky? Um VIP na rede Sky é uns 300 pontos? Não, cara, não, não, não. Do que que vocês estão falando? Não, você viu, mãe, eu quero que eu ganhasse o modificador na conversa. Oi? Tem um servidor, é porque, Fred, no Minecraft de PC tem um servidor que você pode comprar VIP pra ter vantagem. E ele tem um VIP mais top, que custa 300 reais. Não, 100 reais. Ah, 100 reais. Ai, é pouquinho 100 reais, é, é muito alto. Mas eu era de presente? Aham. É, ué. Presente. Salve, 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 emo. Salve, salve, Alex. Tamo junto, galera. Ai, não consigo dançar. Galera, galera, que ponto que os caras cheguem, hein? Se passando por outros pra poder ganhar moderador, cara. Desculpa, galera. Vai lá, Vicente. Passa a calma, eu sei que é o pro player. Ah, tá. Eu sei que é o pro player, deu loud. E na personalizada de ontem, eu perdi, velho. Eu tava um tiro pra matar o cara. Salve, salve, Elgutim. Salve, salve, Enzo. Tamo junto. Minha esquinha amarela e o meu marcador caiu como amarelo, cara. Galera, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Na moral, tananã, 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 tananã. Seja membro! Acho que eu senti com o like. É, muito bom. Galera, um like pra 110, bora, bora. Já mandou pedido, Elgutim? Luto Underline ou Underline Pro. Já mandou? Pedido do Fred Floyd 777. Fred Floyd 777. Salve, calça curta. É nóis, calça. Tamo junto. Olha o meu dragão, Fred. É nóis, H&M. Tamo junto, irmão. Calça curta. Que lindo o seu dagrão. Cede. Um dragão. Que dá... Calça curta. Que dagrão, que dá grão. Que dagrão bonito. Daqui a pouco eu vou aceitar os pedidos de amizade. Fala, vai, Henrique. Cadê o que baú? Eu não sei. Peguei. Ah, meu Deus, cara. Desculpa, velho. Falei de você aqui, não? Que dagrão, velho. Lembra quando eu pedi a moderadora? Você nem chegou a pedir a moderadora, bai? Eu pedi, eu não lembro, cara. Sai daí, cara. É nóis, garambau. Salve, salve, solete, baica. Não, não, não. Daqui, daqui. Sai daí. Deixa eu pegar você. Não lembro, não, cara. Faz tempo, cara. Dá pump, dá pump aí que eu achei... Eu não peguei pump, não. Não. Tamo. Esse dagrão é muito bonito, o dagrão. Dá grão. Dá grão te dá asa? Tamo junto, galera. Thank you very much. Açaí do Pará, sério? Galera, 4 likes pra 115. Bora que bora bater 115 likes. Ih, Vicente, vai se voar. Meu, olha a safe, velho. Sério, Tataí, falta um erro. Galera, olha aqui o que eu pesquei. Eita. Não come esse peixe. Pelo amor de Deus, não come esse treco. É horrível. Eu peguei ele pra mim. Salve, Joe. Salve, salve, Jimenez. Ele vai ser meu bichinho de estimação. Vem pegar ali, velho. Ah, o Sam John é o John aí não, ah, tá. Salve, salve, Sam é o Peck 7. Eu não lembro das antigas, quando eu ficava pedindo moderador. Lembro, lembro. Salve, salve, Nick. Salve, salve, Lucas. Vamos com a sua galera. Eu peço que esse baiacura é no meu vídeo, cara. De hoje de cedo, né? Uhum. Esse baiacura não serve nem pra curar. Esse peixe serve pra congelar os seus peixes. É isso que ele faz. Ele, seu pé vai ficar de gelo. Salve, Salve, D.Uso, FF, é nóis, tamo junto. Só que, tipo, é como se fosse de barranco, tá ligado? Você não escolhe a direção. Galera, 5 likes pra você assistir. Galera, bora lá ver o portal que abriu. Abriu o portal. Olha, Fred, olha o .zeiro. Salve, salve, use o code Pai do Camergo na roja Soled e Bajigão. Ele tá meando pra algum lugar. É, ele tá meando pra algum lugar. Vamos lá ver o portal. Ele vai de ponta a ponta a ilha até o fim da temporada. Ah. Ele tá lá na ponta da outra parte do mapa. Ele tá muito explodindo, velho. Seja bem-vindo, irmão. Pra voltar, vamos mudar o mapa de novo. Ele explodiu e tem que mudar o mapa. Ah, podia voltar o mapa pra ti. Obrigado, obrigado, campeões, pelo carinho. Somos nós, tamo junto. Gente, eu vi esse vídeo correndo, gente. Gente. O truque é usar a botina. E isso, Vicente, me assusta mesmo. Que jogo é esse? É Fortnite de menino. Ele vai dar um pouco para o próximo vídeo. Não dá um pouco para o próximo vídeo. O truque é o próximo vídeo. Muito bem cara, que as coisas a Deus tem, como tá na nossa família, cara. Pressione F para mais evanção. Um cara ali, um cara ali. Talvez saiba nenhum 20, tamo junto galera. Um like pra 120 galera, olha pra 120 likes. Bem Fred. Mapa antigo não conta nunca mais, os caras não sabem disso, o João que está falando. Galera, entra ai mano. Eu vou vazar, sem vocês. Fred, vai pegar o caminhão ali. Capotations! ... Nara, Nara... R$ 19 anos campeões. é uma bicuta alguém tem bala de M4, eu só tenho ele eu tenho hoje sai o Master Chief eu não vi ninguém jogar com aquela skin, cara não, Anônimo na primeira partida solo na sóia, mas em todo esse tempo só uma pessoa é, nós, Gabriel, Felipe, Martins, Pinarel, Viel um presente um presente ah, não gente, eu sou um presente não, Felipe, presente já não, não 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 tá subindo isso tá subindo isso, o que aconteceu? bora lá, galerinha, pra excursão bora do planeta Terra tem que usar pedido oh, oh Estevam, quer falar ainda? da ele? óbvio não sei tá me chegando no meu pai lá, que era tá no meu pai, um bote e chorando coitado os bote, os bote de Deus meu Deus mano, por que que eu usei esse peixe? isso alofanacinático alofanacinático aqui é o shieldão olha나 live Tô olhando Ô, alguém quer shield aí? Que loucura Ai, o cara tá pegando meu shield Eu vou pra parede, deixa eu Aqui tem cara Salve, salve o gato É nóis tamo junto Eu tenho, eu tenho Ô capis Marvel Eu peguei aqui, ó Thank you, thank you, thank you Galera, 4 likes Pra 130, galera Bora pra 130 likes Fred, Fred Salve, Lucas Henrique Não fui eu não Eu vou correr atrás de você Cavado de bumbum Nossa, olha onde tá você aí Meu Deus, gente, tá 10 horas, hein, meu Olha Parece que tem nosso carrinho que tá sem roda, infelizmente Desce aqui, ó, vamos descer, vamos pegar o rinho Vamos pegar o rinho Vamos pegar o rinho Se não é pegar o ladinho, dá pra ir pro save Fica uns abutindo, gente Nesses tempos Bora jogar pra gente Estamos jogando, Fernanda Vamos, 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 vamos Ô capo Marvel O que 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 fez? Ih Sempre brinca Nossa, a textura tá bugada Não Tava fazendo as missões, Ibson Aí sim, hein Tamo junto galera Thank you very much Salve pra quem espirrou aí Amém Não, quase não Galera, vamos aqui no rio No rio, acho Nossa, se essa pitareta desse dano ia te derrubar Mas tem como personalizar a arma da... 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 da mulher lá do... Salve, salve, Siqueira Games, é nóis Siqueira, é? Ah, não, e você sabe quando o Machado doce volta até... Manhã De hoje até Natal ele volta, o... 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 HM O meu leviado do... do... do brechão Olha que chique O Fred Oi Cinco mil... Malhama Pera, pôr Pera, pôr Pera, pôr Pera, pôr Pera, pôr Volta assim vai, volta sim Volta sim Vai, 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 vai Eu sou a cobrinha do Fortnite Salve, salve, JPzinho 777 é nóis, tamo junto, tem que overlai Ô Capimar, era pra gente pra safe, mano Que ver se eu tava um 변ho Meu Deus Capim número Quase tomei a bala Deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sino na moral, tananã, 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 é uma metralhadora ou um humano? Qual vale mais a pena, o Mascado Doce ou o The Walking Dead? The Walking Dead, o Freddy, 5 mil V-Bucks ou o Frec do Coringa? Morre negate de Biscoito, volta ainda pra lá, volta, calma, volta sim. É lá, o Vicente já vai comprar pela eixo. E aí, Fred, cobre para o Fred. O quê? 5 mil V-Bucks ou o Fred, ou o PEC do Coringa? 5 mil V-Bucks. O Vicente, ele é assim, ele pergunta quanto vale mais na pena, ele vai lá e compra os dois, tá ligado? Ah, tá. Ele é da Sniper. Oto! 5 mil V-Bucks ou o PEC do Coringa? É. Por que você falou que você queria os 5 mil V-Bucks e você tá fazendo o PEC do Coringa? Eu falei, eu falei! Que mentira! Em outro mundo. Olha, rapaz, rapaz, sabe o genio do Soares? Ué, será que vai vir mesmo a skin futebol? Não posso ir responder isso aí, não, Marcos. 3, 2, 1, 2, 3, 1, cara. Aí, tomei. Mara, bem feito. Nossa, Vicente, depois você disse que é amigo, né? Mara, eu tomei. Vicente, bem feito. Tem que falar bem, o bichete tem feito. Segura, galera. Não tem nada pra curar? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente, né, galera. Vamos lá, gente. Mano, essa não teve problema, cara. Eu vou dando o pé. Ela dá vida, mas congela o pé demais. Isso, os caras é muito raio. Salve, salve, galera. Vamos, sim. Dei sim. Ah, vamos lá, gente. Beleza, beleza, galera. Cara, você tem que dar partida agora, né? Os caras é um... Brabo. Snap americano, cara. Quem disse que ele tava tentando destruir? Aqui, aqui, aqui do lado. Nossa. Acabou meu material. Dei 50? Sou ali, sou ali, sou ali, sou ali. Morro, morro, morro. Tem todo mundo na vida. Vou ruxar, vou ruxar. Vem, galera, vem, galera. Bora, bora, bora. Me derrubei um. Matei um. Boa. Matei outro. Nice. Matei. Nossa, matamos todo mundo. Nossa, não sei o que me dá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, vou lá, vou lá. Eu tenho um kit pro Fred. Bem freio, gente. Ah, o Fred vai morrer. Não, não, relógio, relógio. Vamos. Salva o Fred. Eu vou carregar ele, peraí. Carrega ele. Não, eu não quero em cá, não. Vem cá, vem cá, eu tenho cura-cura. Isso, usa cura-cura. Mas me deixou também. Meu Deus. Pega o kitão. Relaxa, tu levantou ele. Vai, Vicente. Joga ele aqui, Vicente. Não, não, não. Eu vou morrer. Vai, Vicente. Vai morrer. Calma, deixa eu no frente. Joga. Calma ele. Morri. Foi. Isso aí que enrolou demais. Dá pra salvar a gente pra cá. Meu Deus, tive lá aquela hora. Uhum. Ih, meu Deus. Sempre lá, meu Deus. É, eu vou arriscar a sua mãe de tá com o gato, porque ela não é só. Se não tomar muito tempo. Bora aqui embora, galera. Bora aqui embora, só todo mundo vai morrer. Eu tô me curando, peraí. Eu também tô me curando. Sai do serviço logo. Vai dar 5 de dano agora. Mano, então vai dar pra salvar o Fred não. Tenta, tenta, tenta. Ah, não, esquece. Não vai, olha. Ih, vou ter que me curar. Bora aqui, bora, 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 bora pra safe, galera. Senão vai todo mundo morrer. Todo mundo vai morrer. Ai, tô vivo. Ui, ui. Você me viu? Ai, aqui tem um bote. Pera, eu vou matar um câncer, pera. Vicente, vem cá. Eu morri. Ah, mas eu tô matando um cara, pera. Ô, Vitor, tem um helicóptero lá em cima. Você acha que consegue me rir lá por helicóptero? Vicente, Vicente, bate, bate, bate. Não dá. Mano, eu quase morri. Quase não deu pra curar. Eu tô sem medkit. É pior. Segura, segura. O Vitor, eu pensei que ele tinha morrido. Nossa. O pai aqui não morre, não. Tô brincando. Que aí? Toda hora, agora dá pra ganhar. Alguém tem medkit? Vem, vem, Vicente, vamos. Alguém tem medkit? Não, 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 não. Avião, não, avião, não. Melhor não. Que isso? Melhor não. Escalar, não, escalar. Galera, é vocês, eu escalar. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Bora pra... Tá salvando um amigo. Chuma, chama. Pega sniper, Victor. Eles tão... Usando proteção. Vamos marcar eles aqui, ó. Vem, 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 vem. Vamos marcar eles aqui, ó. Bora, bora. Eles são pretos. Eu acho... Eles... Tem muito cara aqui. Tem muito, tem. É o resto da partida. Aqui, gente, gente. Tá morto! Dezoito. Dezoito. Nossa galera! Matei um, tem. Vai lá, Deus. Vai lá, fome. Então, eu vou matar esse cara. Matei um. Vai, se encolhe aí o outro. Esse sim. Atrava, gente. Matei o outro, matei o outro. Aqui tem um. Nice. Ai, tô morrendo. Mais, mais, mais. Nice, mais, mais. Ai, vou ter que sair agora. Bora aqui, bora aqui. Ah, Vicente. Vai ter que sair.